A cantante Italia celebra o seu éxito musical com um chapo som ao mar em biquíni. Em sua cuenta de Instagram, la interprete indicó que su tema, no Me Acuerdo, junto a Nath Natasha alcanza 100 milones de reproducciones em YouTube. Para celebrar Thalia se lança ao mar desde um Yeti Y é o momento fue grábado em três ângulos distintos. A finales de junho, la cantante sorprendió em Instagram a Olucir sua figura em traje de bano. Precalifica tu crédito paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP e te damos respuesta em 48 horas y. Puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx. A finales de junho, la cantante sorprendió em Instagram a Olucir sua figura em traje de bano. A finales de junho, la cantante sorprendió em Instagram a Olucir sua figura em traje de bano.